Fala pessoal, tá vendo o que eu coloquei no título aqui desse vídeo? Realmente eu vou te passar coisas aqui, eu vou te revelar que vão te esclarecer aí as perguntas que estão fazendo sobre as plataformas. Então não pula esse vídeo que eu tenho informações importantíssimas pra te passar. E sim, é verdade, muita plataforma tá assim enrolando, sabe? Sabe aquela coisa que começa a te pedir documento, aí tu vai pro suporte, ela não atende? Quando vê, passou um tempão, tu perdeu a paciência e o teu dinheiro ficou lá, entendeu? Então essa é a enrolação das plataformas e sim. Só que aqui, durante o vídeo, além de eu te dar essas informações a mais que eu vou te passar aqui, eu também vou te deixar a plataforma que paga direitinho, que tá pagando aqui na descrição. Mas me escuta aqui, cuidado com certas plataformas, tá? E a plataforma que eu deixei aqui, infelizmente, eu não posso te mostrar ela por dentro porque eles estão tirando o vídeo do ar, tá? Então assim, ó, tenha em mente que tu precisa ter inteligência emocional pra jogar. Eu sei que muitas vezes, e eu antes de fazer parte de grupos que jogam, eu também me perguntava como grandes players aí do mercado não ganham e outros perdem, né? Outros perdem. E eu também perdia no começo. E aí eu comecei a pensar que tinha que ter algo, porque alguns mostram ao vivo. E é isso, tem estratégia, tem a plataforma que tá pagando. Claro que isso às vezes muda e por isso a gente traz vídeo informando. Então tu tem que ter inteligência emocional pra entender essas coisas. Aquele ditado que depende só de sorte ou azar, isso é mentira. Tem plataformas que estão funcionando porque querem cumprir com seus jogadores, elas querem crescer, muitas vezes elas querem patrocínio, tu entende? Então elas querem andar na linha, querem pagar direitinho, querem pagar muitas vezes mais, que é o caso dessa plataforma que eu deixei pra vocês. Então tome cuidado aí, que não é toda plataforma, né? Não é que algumas nem chegam a pagar, mas elas fazem uma... Algumas não pagam, né? E algumas, assim, elas fazem uma burocracia tão grande pedindo CPF, RG e demorando, que tu vai se cansar e vai pra outra, tá? Entende? Então tenha inteligência emocional pra entender. De novo, eu vou deixar o link da plataforma que tá pagando direitinho, inclusive aí ela tá concorrendo em alguns prêmios, ela quer mais pra patrocínio, então ela quer crescer muito devido ao sucesso dela. E eu vou te deixar o link aqui pra te fazer o cadastro. Dica importante, tu pode fazer um cadastro mínimo, mas se tu fizer aí de 30 reais, né? Tu consegue aí mostrar pra plataforma que tu é um jogador, que não é um simples jogador que vai entrar só pra fazer teste, entende? Isso é uma dica bem importante, que ela acaba pagando muito mais. Além disso, tem bônus e tu vai concorrer a iPhone 14, tá? E o Pro Max e por aí vai. É uma plataforma que tá fazendo aí muitos sorteios e que vai aí somar, tá bom? Então o link tá na descrição e no primeiro comentário. Até mais! Tchau! 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 Tchau!